E aí moçada, tudo bem? Estamos em quarentena, não tem muito o que fazer, não dá pra ir pescar Mas tá aí ó, tem toda a minha tralha pra arrumar Faz um ano que eu me mudei pra cá, de lá pra cá eu só usei o material E não parei pra arrumar nunca, deixar organizadinho Separar as iscas, porque hoje tá tudo misturado Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar minhas caixas de isca aqui, vou separar tudo como eu gosto Deixar por marca, por tamanho E vou mostrar pra vocês, beleza? Um videozinho diferente, eu sei que algumas pessoas aí tem curiosidade de ver sobre o material Então eu vou mostrar mais ou menos como eu separo minhas iscas Como eu deixo guardadas minhas carretilhas E mostrar pra vocês depois o resultado Na verdade não vai ficar muito diferente do que tá aqui Mas aí eu vou mostrar caixa por caixa Mais ou menos pra vocês verem como eu guardo, beleza? E outra, se esse vídeo aqui chegar a mil likes Pode ser? Mil likes é um bom número Aí eu mostro essa outra parte aqui ó Deixa eu virar aqui pra vocês Vou mostrar essa outra parte aqui, vou mostrar só um pedacinho Não sei se vai dar pra ver aí Mas aqui fica o meu armário de varas Então se vocês conseguirem chegar a marca de mil likes aqui nesse vídeo Eu abro esse armário aqui pra vocês e mostro cada vara uma a uma pra vocês Beleza? Então é isso aí, acompanha o canal Solto Ficha em Brasil Tamo de quarentena, tamo em casa Lavando as mãos, tomando uma Mas trabalhando um pouco também, beleza? Acompanha aí então, valeu! Como é que eu faço? Por exemplo, aqui eu separei umas iscas da Lucky por tamanho e por tipo Então iscas de meia água Aqui já deixei as iscas de superfície Então tem Zig Zara, tem Jump Stick, tem Magic Stick, tem Zaracaré Tem as hélices, né? Então tá aqui Quando eu quero isca de superfície desse tamanho Eu já venho nessa caixa e pego Ah, eu quero uma isca de meia água Eu venho nessa caixa e pego Então aí fica fácil de eu montar Vou pescado com naré azul Eu já sei as iscas que eu quero levar Eu já venho aqui, pego uma de cada que eu quero E boto numa caixa que eu vou levar lá na minha bolsa de pesca Então isso eu vou fazendo com tudo Separo iscas de tamanho, de tipo Gigues numa caixa Hélices em outra Meia água em outra Assim fica bem fácil de eu me orientar Quando eu vou pegar as iscas Isso também é legal Pra ficar evitando de levar a isca demais na pescaria Então quando eu vou selecionar as iscas Toda vez eu faço isso de novo Porque aí eu já escolho só o que eu quero Não acontece de eu pegar Ah, vou levar essa caixa, essa caixa, essa caixa Chega lá, tem um monte de isca que não precisa E acaba só sendo o peso Ainda mais pra quando viaja de avião Que peso é ruim, né? Pra levar na mala Beleza? Vou continuar separando aqui Vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisinha pra vocês Valeu? Vou mostrar duas curiosidades que eu achei aqui Essa aqui foi a minha primeira isca artificial Que eu ganhei do Dr. Maurício Pra pescar traíra, uma Zig Zara Tá aí comigo até hoje E essa aqui é a condição que volta Uma isca que vai pra uma temporada Uma temporada não, uma semana de Amazônia Olha o que acontece Eu tive que trocar essa garaté Porque abriu com peixe Tem uma 6x E ela fica desse estado aqui Toda moída De uma semana de pescaria Aqui também, ó galera Separação das iscas soft Então eu deixo aqui mais ou menos por tamanho O que eu tô usando Ó, as iscas pra traíra É, rubber jig Jigs pequenos pra traíra Pra tucunaré Deixo aqui As iscas grandes pra Amazônia Deixo aqui Tudo separado Que aí fica mais fácil na hora de montar a caixa Cada um faz de um jeito, né? Então eu prefiro fazer desta forma Anzóis, garatéas, ó Tudo que eu troco Deixar tudo separadinho Dá trabalho, mas fica... fica bom Já anoiteceu, eu tô ainda aqui, gurizada Meu Deus do céu Acho que eu não devia ter feito isso Ai, ai, ai Coisa demais Graças a Deus, né? Graças ao trabalho corrido aí Tá dando certo, mas... É muita coisa pra arrumar Olha só aqui, ó Olha essa caixa aqui Que engraçado É caixa de isca Frog que eu não uso Isca velha Olha só o que tem aqui Eu vou... Eu tava olhando isso tudo aqui Eu vou... Vou sortear algumas coisas Vou pegar umas iscas que eu não uso mais Isca usada Isca nova E aí eu vou sortear pra vocês aí Pode ser? Então tá Novamente, se der mil likes nesse vídeo aqui Eu faço isso pra vocês Olha aqui, ó Mais iscas Essas aqui são iscas que... Que eu não... Realmente não uso, né? Que são iscas que eu usava no passado Que hoje eu não uso mais Tem um monte de coisa aqui Olha só que legal Essas... Popperzinhas Da Marine Sports As Vulcan Olha essa Vulcan aqui, ó Aqui Vamos ver quem conhece Quem é do começo do canal Lembra dessa Vulcan aqui? Usei muito essa isca aqui Quem sabe eu não... Sorteio pra vocês, né? Vamos lá Vamos continuar aqui Vou pegar uma gelada que tá Moçada Olha os frogs Pra vocês verem Como eu tenho Pouco Porque Cada temporada Que agora tá terminando A temporada de Traíra Acaba que perde muito Frórnia Estoura ou Perde mesmo Corta Então Às vezes Tem que pedir reposição aí Dos parceiros Matadeira Yara Daqui a pouco eu vou ter que pedir Porque A gente vai muito pago Querendo ou não Grava muito, né? E usa bastante E eu também Acabo presenteando Muita gente Tô na pescaria Já deixo um frog E aí É rápido Quando vê acaba Beleza? Então frogs Separados Também Vamos lá Bom moçada Terminei aqui Ó Última caixinha Eu acho que pra vocês Não deve dar muita diferença Do que vocês tinham visto antes Mas Olhem só A quantidade de caixa vazia Isso tudo Tava cheio de isca Ou seja Tava tudo misturado Agora eu consegui Deixar tudo organizado Tudo certinho Aqui eu não mexi nada Só organizei Aqui ficam meus jig heads, né? Eu tenho Duas ou três caixinhas Dessa de De pequenas coisas, né? Que daí eu separo Pra cada tipo de pescaria Mas o mais importante Tá aqui Olha só a quantidade de caixa Agora sim Ficou organizado Aí o que eu faço? Eu deixo essas caixas vazias As minhas malas Por exemplo Essa aqui da Maruri Ela já vem com essas caixas aqui Então quando eu vou pescar Aí eu vou usar ela Por exemplo Eu já pego essas caixas aqui Escolho as iscas E coloco lá Então eu vou deixar ali dentro Guardado E E é assim que eu organizo Beleza? Essas coisas aqui Quem que usa isso aqui? Eu nunca uso isso aqui Esses separadores de caixa Pra mim vai tudo pro lixo Beleza? Então é isso aí Se você queria ver Estava curioso Tá aí A minha Meu armário de Iscas E Carretinas e tudo mais Tá bom? Deixa seu like aí Se a gente chegar a mil likes Eu mostro o armário de varas Uma vara por uma E mil likes aí também Eu faço um sorteio De umas iscas que estão paradas E separo aí Uns dois ou três lotes Mais um bonezinho Alguma coisa assim Eu vou fazendo alguns sorteios Pra vocês Então já se inscreva no canal Deixa seu like Maroto Que Vai ter sorteio também De pescaria Eu já organizei Com alguns guias aí Beleza? Então É isso aí Valeu Vou terminar por aqui Terminar de tomar minha gelada Nesta quarentena Grande abraço Valeu Tchau